Olá pessoal, somos o Casal Descomplica, estamos aqui no Atacadão da Crajubá, aqui na Praça 2. A loja está toda em 10x sem juros e vamos ver o que tem de bom. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o like e compartilha esse vídeo com um amigo. Eu sou o Lini. E eu sou o André. Logo aqui na entrada tem um jogo de panela de R$120,00. Ainda tem esse aqui, olha, para você participar. E tem travesseiro R$24,99, tamanho 70cm por 50, 200cm, bem fofinho, né? É. Bem fofinho mesmo, eu comprei um assim na Veste Casa. Quanto que dá? Na Veste Casa estava R$39,99, aqui está R$29,99. Tem vários tapetinhos, gente, olha, no valor de R$20,00, tem estampado, tem vermelho, tem verdinho. Isso é verde ou isso é azul? Azul, aqui, olha, azulzinho, R$20,00. E tem pano de prato R$2,99, tem esse melhorzinho aqui, olha, R$4,49, tem esse R$5,00, tem várias estampas, tem esse aqui, olha, de cor R$2,99. Aqui está R$2,99, e olha essa friteira que fofa, olha, toda de bambu, R$49,99. E tem esse kit aqui, olha, de botar no cantinho da parede. Esse daqui é o redondo, R$36,99. Tem essa de madeira, olha, de madeira, R$120,00. E tem essa vassoura mágica, olha, olha aqui, olha, você vai passando, ela vai virando, está vendo? Quanto está custando? R$44,99. Ih, gente, esse kit de cozinha suspenso, ele é assim. Aqui, eu vou mostrar aqui a foto, olha. Cento, é porque tem vários, olha, vamos começar lá de cima. O, esse daí, de R$219,00, está R$149,00, quase que não sai. Aí vai descendo para esse. Aí vai descendo para esse. De R$189,00 por R$119,00. Depois tem esse. R$100,00, ele era R$169,00 e está R$100,00. E o lá de baixo? R$69,00 e R$99,00. Esse daqui, gente, eu vi também ele na internet. Esse está R$289,00. E ele fica assim montado, olha. Deixa eu mostrar rapidinho. Deixa eu só montar esse ali montado, olha. Esse é menor. Vai ficar bem bonito, olha. Esse é R$269,00. Isso. O outro é esse, que é menor um pouquinho. O que me fala, Leon? Aqui tem vários nichos, aqui, olha. Não dá como mostrar o valor de todos, mas aqui dá para mostrar alguma coisa. Tem esses aqui. Esse aqui está custando R$59,60. Esse aqui está custando R$59,99. E esse aqui está sem preço, que eu acho que é o mesmo. É o mesmo aqui, olha. Esse é o mesmo. Está R$59,99. Aí, galera, você que quer viajar, olha. Dez vezes de R$59,99. A loja está toda em dez vezes. R$100,00. E a menor, R$400,00. E tem... Tarara. R$100,00. Olha, deixa eu mostrar como é que ela é. Embaixo ela tem uma armadeirinha. E tem também essas bandejas para café da manhã. R$159,00, R$179,00 e R$129,00. Aqui tem portas de condimento. Com três, R$24,99. Tem esse com três, R$34,00. E tem também, gente, essa chaleira elétrica. Ela é super útil, né, filho? Porque às vezes, né, a gente quer estar em algum lugar, quer esquentar uma água. R$59,99. Tem várias cores. Preta, azul, vermelha. Tem toda preta. A toda preta está aqui. Tem também, ó, fogão, aqueles que botam a gás, ó. Esses gászinhos aqui, ó. R$139,00. Está R$139,00. Tem esse aqui que é um elétrico de um só. R$79,00. Tem um de dois que está R$149,00. Eu vou filmar aqui, gente, esse jogo de café com seis xícaras. R$129,00. R$129,00. E tem esse todo branco. É, porque ele já vem com... O Pires. Não, com os... Essas... O organizador dele, está vendo? Que nós mostramos lá. É isso. R$109,00. E aqui, gente, tem ele arrumado, ó. Aqui, ó. É aquele que nós mostramos. É. Tem os pratos também. O sobremesa e o raso. E tem suporte, gente, olha. O suporte que nós vimos ali. Que estava a taça. Tem aqui também R$49,99. Tem esse outro aqui, ó. R$20,00. Para armário, esse organizador. Tem esse outro aqui, ó. Que é para xícaras. Aquele que estava lá na frente também, ó. Está R$16,99. O de prato, R$27,99. Esse aqui também, ó. Para colocar no armário. R$24,99. Tem para copos, R$24,99. Tem esse de canto, ó. Tudo para dentro do armário. R$24,99. Porque, às vezes, o armário não vem com prateleira suficiente. E aí fica aquele armário comprido e sem utilidade. Aí a gente ou manda fazer uma prateleira. Ou compra esse aqui. Isso aqui é um cestinho. Ou compra um cestinho para colocar outras coisas. E tem anel de guardanapo. Esse anel aqui está no guardanapo. Lá na entrada que nós tiramos ele. Também, ó. Tem vários aqui, ó. Tem ele dourado. Tem ele prateado. Vários modelos, ó. Os valores estão aqui, ó. Também, gente. Essas cestinhas, olha. R$11,99. Tem caixa organizadora aqui, ó. De maquiagem. Ó. Ela é grande, tá? R$10,00. Tem os pratinhos também, ó. De sobremesa. Daquela linha. R$11,00. R$15,99. R$19,99. Tem esse fundi, ó. R$2,99. Tem esse outro fundi aqui, R$319,00. Eu vou tirar foto dele. E olha só o que diferente, tá? Essas panelas. Bem desenhadas, né? Bem... R$89,99. A pequena, grande. R$179,00. Tem a chaleira, ó. R$159,00. Que é essa daí. E tem o bullying. R$119,00. E nessa parte de baixo tem o prato... Olha, é um porquinho. Olha que fofo. É, bem-vindo. R$59,99. E tem essa tigela. R$100,00. E tem essa outra tigela, né? Que você pode fazer de sopeira. R$109,00. Tem essa panela bem bonita. R$119,00. E tem também, gente, ó. Os bolzinhos estampados. R$12,99. Não, R$11,99. Ah, desculpa. E esse... E esse daqui, ó. R$16,00. Porque é de por... R$16,99, é. E esse aqui, R$11,99. E tem essa linha verde, que tá lindíssima. Óleo bolzinho. R$15,99. R$33,00. Essa travessa. Essa assadeira, R$79,00. R$59,00. R$89,99. É só o fundi que a gente mostrou lá. Olha, que eles estavam expostos aqui, olha. Ó. Tá bem arrumado a loja da Crádio Ball. Olha essa aqui, ó. Essa garrafa de dois bem bonita, né? Gente, olha só essa cafeteira. Que diferente, né, amor? É, bem legal. Cafeteira, meu café. Eu não entendi por que que a letra não tá lá. Vou pegar pra ver. Ah, era só você colocar aqui o negócio, né? Colocar em cima o... É. Já vem com ele, já, ó. Só você botar o papel. Bem legal. Eu só não gostei da cor, né? Não ia combinar nem em casa, né? Ah. Pra nossas coisas tivessem essa cor, ia ficar legal. Ó, botar, vai, já faz já a quantidade de um café. Novidade são essas garrafinhas aqui, ó. R$21,99. Tem umas bonitinhas aqui também, ó. R$15,00. Tem essa de R$14,99. R$14,99 também, já falei. Essas daqui, ó. R$5,00, olha. Pra colocar água. Tem essas daqui de R$5,00 também. Essa aqui é tipo se fosse uma tampa, bem legal. Uma garrafa de... Uma garrafa de... R$10,00. Tem essa outra aqui, ó. Kit de almofada, cinco peças, gente. Olha, R$69,99. Tem toalhas, R$69,99. Tem essa R$69,99. É porque ela é de renda, tá? R$49,99. Tem essas de R$21,00. Olha. Toalha de mesa, dois por dez. R$21,99. Esse porta-travesseiro, bem bonitinho, gente. Fofinho. R$7,99. Tem várias estampas, bem legais. Esse carrinho aqui é todo R$7,99. Com várias estampas. Ó, tem flor... Tem rosinha. Tem de coração. Olha. E às vezes você tem uma colcha toda branca. Eu tenho uma que é toda branca. E olha como vai ficar bonito se eu levasse, por exemplo, esse azul marinho, né? Ia ficar o quarto azul marinho com branco. Tem toalhinha de mão, R$1,99. Várias cores. E tem essa aqui, pra bordar. R$21,99. E aqui tem aquele chale de botar no sofá. R$64,99. R$34,99 são essas mantas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê um like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada por vocês terem ficado com o Casal Descomplica até o final. Seja bem-vindo você que não é inscrito. Enche esse canal de like. Um beijo e tchau.